E aí meus amigos, tudo bem com todos vocês? Bom dia a todos! Seja aí a todos bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Wesley MPC, a vida caipira na roça. Quem não é inscrito nesse canal, antes de assistir esse vídeo, já peço que se inscreva Não custa nada você se inscrever, deixar seu like, não é grátis, é grátis para se inscrever Como eu estou falando é grátis, não custa nada, deixa seu like, comenta, compartilha E ajuda no crescimento do canal. Seja a todos bem-vindo aí a mais um vídeo nesse canal O vídeo de hoje rapaziada é mostrando como nós deixamos chiqueira O meu padrasto botou essa terra aqui, fofa aqui, para ficar aconchegante para esses porcos aqui, tá entendendo? Ele botou aqui, aí tá aí a poicada na terrinha aconchegante, poicada aí pegando um solzinho aí Aqui tem um deitado, como eu disse para vocês aí, essa porca ela apareceu onze e pouco Sei que tem algumas pessoas que não sabem, mas eu estou dizendo aí, ela apareceu onze e pouco E essa porca aqui é do meu amigo Rafael, tá entendendo? Primeira cria também, ela foi boa, tá entendendo? Ele conseguiu comprar moto, conseguiu tirar a carteira dele Agora ele está lutando para tirar a habilitação aí rapaziada Com essa porca e com esses leitão aqui Que eu falei para vocês, que eu mostrei no vídeo anterior para vocês aí Que eu falei que ele é piau, esse leitão aqui é dele, viu? Ele está lutando aí para tirar uma habilitação Se Deus quiser aí Com essa criaçãozinha dele aqui Aí rapaziada, como vocês podem ver Meu padrasto fez essa gaiola aqui Para vocês que não sabem aí Ela está invitando mais da porca estar rolando em cima dos porcos Para matar, está entrando Aí já invita mais da porca que está fazendo isso daí Para vocês que não sabem Aqui tem uma mangueirinha Essa porca aqui, ela bota o focinho aqui Quando ela bota o focinho aqui A água começa a sair, ela vai começando a beber água, está entendendo? Aí não precisa você estar botando água aqui para ela Não botar para aquela outra lá Porque a outra lá, ela não conseguia beber, está entendendo? Agora para essa daqui, não precisa estar colocando água Só coloca o molhado com soro Aí ela já vai bebendo água nessa torneirinha aqui Está entendendo? Porque você não pode botar o focinho molhado com soro Então é isso aí que eu estou querendo dizer para vocês Deixa a porca comer o coinho molhado com soro Deixa ela beber água, não venha com soro para botar para ela, está entendendo? Que esse daí não pode Por isso que o meu pedaço aqui já invita mais Como vocês estão vendo, tem um aqui doentinho, fraquinho Ontem, inclusive, eu botei ele para mamar na porca aí Ele estava mamando Mas a porca aqui, como vocês não sabem É, não é toda hora que ela fica em pé Para dar de mamar para o porquinho aqui Aí ela está assim, tem hora que ela fica e tem hora que ela não fica, entendeu? Aí eu vou, quando ela deitar, vou ver se ele consegue mamar, entendeu? Aí está aí a poicada aí Do meu amigo Rafael Apoicadinha Deitadinha Pegando a solzinha, como eu falei para vocês Aquela porquinha ali, é do meu amigo Geisa Aquela que está com o galo ali Deixa o frango sair do meio Olha a porquinha ali Ela está para parir também, para vocês que não sabem Quando ela parir, eu vou estar trazendo um vídeo dela aí para vocês Então, botemos ela aí nesse chiqueiro aqui Separado dessa daqui Porque senão, ela ia matar aos poucos da porca aqui Por isso que o meu padacho botou a tela aqui Como eu falei no vídeo anterior Eu me sei que era minha mãe, não tem? Aí o meu padacho, galera Que botou essa tela aqui Botou a porca ali E separou aí Elas aí Aí está aí a poicada Boicada aí Rapaziada, presta bem atenção É... Porque... Por que que eu estou mandando você... Pedindo para vocês prestar atenção aí Porque, rapaziada Quando a sua porca pare É... É danado para quando os seus porquinhos estão brigando Que há aquele bicho É... No meio assim... No meio da boca dos porquinhos Entendeu? No meio assim da boca dos porquinhos Então, não digo Então, preste bem atenção Bem atenção mesmo Quando os seus porquinhos estiverem brigando Pra você já ver o que é Tá entendendo? Aí se for... Se caso for bicho Como eu estou alertando vocês aí Vocês já curam Tá entendendo? Já... Já... Bota o mata-bixeira aí Que é muito importante E, rapaziada Não bota soro para os porcos Tá entendendo? Para o porco pequeno É... Quando passar uns 15 dias 30 dias aí Bota... Deixe tamanho aqui Já serve Deixe tamanho aqui Com 10 dias Pera aí Já serve Você bota uma vazia de água Tá entendendo? Bem pequenininha Com eles Deixe tamanho aqui Uma vazia de água Bem pequenininha Vai estar ensinando eles Beberem Tá entendendo? Pra quando ele estiver maiorzinho Um pouco Tá ensinando eles Beberem o soro Pra ele já aprender Beberem o soro Tá entendendo? Aí quando ele... Quando ele estiver Bem maiorzinho Mais maior Do que ele já tá aqui Aí vocês podem Pegar... Um pouquinho De sorinho Tá entendendo? Bem pouquinho Pra tá ensinando eles Beberem Quando passar essa Média deles aí Tá entendendo? Quando passar um... Acerca de um... Um mês Pera aí assim Que ele não tiver Mais deste tamanho Mas por enquanto Deste tamanho aí Vocês tem que tá botando A vazia de água Aí pra tá ensinando ele Beber Aí depois de um mês Vocês fazem esse processo Tá entendendo? Depois de um mês aí Vocês fazem esse processo Botando um pouquinho De soro Um pouquinho de raçãozinha Tá entendendo? Já vai ser o dia aí Que eles podem Tá fazendo isso daí Mas por enquanto Vocês ensinam ele Beber água Tá entendendo? Aplica aquele remédio A gente estiver dando Uma carga neles Terramicino Não sei quantos ML é Mas Terramicina É o remédio próprio Pra caganeira A diarreia Assim nos porcos Tá entendendo? A diarreia nos porcos Aí Terramicina Já é o remédio próprio Aí Como eu tô falando Pra vocês Quando seus porcos Tiverem desse jeito Aqui Eu boto ele pra mamar Na porta Tá entendendo? Que já ajuda muito Aí Mesmo ele estando fraco Assim Você bota ele pra mamar Ele já vai mamar Tá entendendo? Agora se você Bota ele pra mamar Ele não mamar Não Faça uma gaiola Dessa daqui Como eu falei Pra porca Tá evitando De enrolar Por cima dos porcos Tá evitando De deitar Tampe todinho O chiqueiro Tá entendendo? Tampe o chiqueiro De tela Pra você não tá vindo Aqui de manhã Nem de tarde Olhar seus porcos Ok rapaziada? Isso daqui dá um trabalho Tá entendendo? Você tá vindo aqui É Olhar porco aqui Com chiqueiro De estampado É E dá um prejuízo grande Que é os urubus Os urubus Ele come os porcos Tá entendendo? Aí sabe como é urubu Por isso Bota a tela Pra tá evitando Esse daí também E pra você Não tá vindo aqui Como eu falei De manhã e de tarde Pra você ver Ficou bom a areia Que ele botou aqui Os porcos Ficar aconchegadozinha Ele botou essa areia aqui Pra porca também Ficar aconchegadozinha Ele botou essa areia aí E como eu disse A porca Ela bebe naquela Mangueira ali Tá entendendo? E Graças a Deus Mesmo ela consegue beber Que aquela Outra não conseguia O nome dessa porca aqui Rapaziada É Chiquita Chiquita o nome dela Antigamente aqui Tinha uma Chiquita Mas Só que ela morreu A Chiquita daqui de casa Era mais pelada Não tem a Chiquita daqui de casa Não era assim Que nem essa daí Não Que essa daí Ela é da raça caipira Essa porca aqui Assim a dela é caipira Como eu falei Acho que a Chiquita lá Já era de porco pelado Mansinha como vocês estão podendo ver Mansa é mansa Ela Bichinha gosta de carinho É igual a minha Aquela do Chiquirão Tá entendendo? Na jaca Ela Quando ela paria Quando ela paria assim Ela é mansa Eu passo a mão nela assim Ela gosta de um carinho A mãe dela também Ela queria saber A mãe dela morreu Quando foi parir aí A mãe dela morreu Era uma boa porca também Mas Felizmente morreu aí Quando foi parir aí Aí ficou só ela Pra contar a história Também nós vamos ter Que passar ela pra frente Porque ela tá ruim Os porcos dela Todinha morreram já Os porcos daquela Também morreram Tentendo dar aquela pintada Que nós botemos Pra aquele Chiquirão Ela morreu ontem Ela é deitando em cima Ela tá com pouco porco E vai ser outra porca também Que nós vamos ter Passando pra frente Vocês podem estar Se perguntando Que porca era Aquela que tava Dendo aquela gaiola aqui Tentendo O porco dela morreu aí E eu pensei Que a porca tava boa Mas felizmente Ela tá uma porcaria também Agora a porca deitou aí Os porcos mamaram Acabou de deitar aí A porquinha Os porcos mamaram Aí tá ali O resto dos porcos Redor dela Todos se mamando Deixa um pouco mamar direito Não vai se levantar não Vocês estão vendo Aqui ó Um dois seminha Um dois machos Dois machos Duas femezinhas Deixa eu ver Aqui é um macho Aqui é um Uma femezinha Tá fraquezinha Como eu falei pra vocês Deixa eu ver Aqui é um macho Deixa eu ver Aqui é uma femezinha Aqui é uma femezinha Demais Ela tá enganchada Aqui Olha o imbigo dela aí Que a porca O imbigo dela aí Tá enganchado aí Desenganchou já Tá enganchado na porca aqui A bichinha tá Ajeitando aí Os porcos mamaram Acabou de deitar aqui já Apoicadinha mamar Aí já vou Tá botando isso daqui Pra mamar Tá entrando Tá entrando Rapaziada Faça o mesmo Que o meu padrasto Fez aqui Bota essa terrinha aqui É No chiqueiro de vocês Cerca tudo de tela Tá entrando Bota essa terrinha Como eu tô falando Pros porco ficar É Aconchegante Nessa Pros porco ficar Poder ficar aconchegante Tá entrando Na tela Na Areia aqui Quando passar de um tempo Aí a 60 dias Pros porco tiver maior Vocês tiram A areia Quando passar uns 60 dias Pros porco tiver mais maior Vocês tiram a areia Pode lavar o chiqueiro E Não deixe de lavar o chiqueiro Também Que é muito importante Pra tá evitando a doença Aí Nos porcos Não deixe de Vacinar seus porcos Tá entrando De tá olhando Seus porcos Pequenininhos Quando for brigar Como eu falei Naquele processo Lá Uma porquinha Dessa daí Rapaziada É Ela com o tom de porco Desse daí Tá entrando Se for vender Pra vocês É Devido Ela tá ruim É porque Ela tá ficando velha Já Tá entrando Aquela também Que tava aqui Aquela Pintada Tá ficando velha Também Por isso que O porco dela Tá morrendo E também Ela tá deitando Em cima O porco Que ela deitou Em cima De uns E matou Matou Até o meu O último Que ficou Como eu falei Se eu tivesse dinheiro Eu comprava Uma porquinha Dessa daqui Tá entendo Que é bom Pra você Você vai tendo Um investimento Bom Você vai Ganhando Uma boa renda Tá entendo Porque como eu falei A primeira cria Dela Deu do meu amigo Comprar a moto Tá entendo Deu dele Tirar a carteira Agora ele vai partir Pra tirar a habilitação Com o dinheiro Dos porquinhos Ali Com o dinheiro Dela Se Deus quiser Dela não Mais dos porquinhos Dela Porque com certeza Ele vai deixar Ela parir De novo A porca Sendo boa Né rapaziada Pode deixar Ela parir Até Cem mil vezes Mas Cem mil vezes Não Porque vai chegar O dia Que você Já passou Ela pra frente Né Ele não vai Ter mais jeito Agora como Aquela dali Que tava aqui Aquela pintada Veia ruim Que eu pensei Que ela era boa A minha A do meu amigo Aqui ó Só pode Parir Só pode Deixar Parir Dessa vez Que ela é ruim Demais Não sei Dessa vez Se ela vai ser Boa Deus abençoe Que ela seja Boa Que a avarição Dela Só deu Três Ou foi Quatro Porca E é isso Rapaziada Se vocês gostaram Do vídeo Peço a vocês Que se inscrevam No canal Esse vídeo Foi só pra mostrar Como nós deixamos O chiqueiro Aqui Pra passar Algumas dicas Pra vocês Como eu passei Se vocês gostaram Da dica Espero ter ajudado Vocês Espero ter ajudado Vocês com a dica Se vocês gostaram Do vídeo Se inscreva No canal Deixe seu like Pra vocês Que estão se perguntando Cadê o meu canal De funk Rapaziada Eu desisti Porque o canal Não estava indo pra frente Foi obrigado De desistir E vou ficar na luta Só no canal De porco E ano que vem Se Deus quiser Vou botar um canal De poesia E é isso Rapaziada Vamos ajudar Aqui no crescimento Do canal Obrigado a todo mundo Que se inscreveram Que estão ajudando Aqueles que não se inscreveram Também Mas que estão ajudando Peço que se inscrevam Tamo junto Um abraço Um beijo Pra Carlinho Um beijo Pra Lúcia Um abraço A todo mundo Tamo junto Fico com Deus E até o próximo vídeo É nóis Rapaziadinha E até o próximo vídeo